Muito bem, dando continuidade a esta aula sobre a independência de movimento, pulsações que nós realizamos com a mão direita e diferentes possibilidades gestuais de mão esquerda, nós vamos fazer o seguinte, com a estante posicionada, uma altura confortável para um regente, qual é a altura confortável de uma estante? Aquela que você consiga com facilidade virar suas páginas e ao mesmo tempo você continue a ter uma amplitude natural de gestos, tá bom? Então com a estante posicionada, uma partitura, a sua escolha, com bastante páginas para o nosso exercício. Vamos lá, vamos pulsar junto com o metrônomo. E com a outra mão, nós simplesmente iremos virar páginas. Isso é extremamente importante porque quando eu faço esse movimento de virar páginas, eu não posso alterar nem a pulsação e nem a altura do corpo. Na verdade, isso tudo polui a mensagem básica que você quer passar para a sua orquestra, que é o ritmo, a pulsação. Então faça esse exercício. Você pode virar páginas mais rapidamente, você pode virar a página com mais leitidão. Entretanto, o mais importante é que você tenha essa independência. É um exercício bastante simples e muito prático no seu dia a dia. Não é verdade? Ok? Treinem isso, peguem uma partitura de malha daquelas bem grossas, ou uma nona sinfonia de Beethoven, e façam essa prática. Irá ajudá-los muito no seu dia a dia. Combinado? Pratique! Muito obrigado!